Boa tarde, que bom ter a sua companhia hoje nessa segunda-feira, hoje é dia 21 de setembro já e hoje é o dia internacional da paz. Olha que dia maravilhoso para a gente refletir sobre a paz e levar paz para você também, né? Tudo bem que a paz está em cada um de nós, mas a gente pode sempre procurar a paz nas nossas pequenas atitudes. Eu falo ao vivo para todo o Brasil via satélite, também canal digital aberto para 1.374 cidades e também estamos no YouTube, lembra? TV Evangelizar Oficial. Apesar de hoje ser o dia internacional da paz, é também o dia nacional da luta das pessoas com deficiência. E por isso, o nosso convidado de hoje é o Enio Rodrigues da Rosa. Ele é diretor do Instituto Paranaense de Cegos e vamos falar sobre esse assunto, sobre os desafios e as superações das pessoas com deficiência. Também recebo a coach e instrutora de direção Maria Noêmia Gross, que vem falar sobre o medo de dirigir. Você tem medo de dirigir? Já dirige! Então, de repente hoje, se não é você, alguém que você conheça vai tirar benefícios dessa nossa conversa, porque eu sei que tem muita gente que tem a carteira e não consegue dirigir. Na nossa receita, aliás, na nossa reportagem especial, vai mostrar como é importante você preservar nós, preservarmos as abelhas para a natureza. E já que a gente estava falando de abelha, eu já puxei o assunto aqui da receita. A receita de hoje é com banana. É um doce de leite com banana, uma cuca que você vai aprender a fazer nesta tarde de hoje. Então, fique comigo, o programa A Vida em Foco está começando. Então, já que hoje é o dia nacional da luta das pessoas com deficiência, eu recebo aqui no estúdio o Enio Rodrigues da Rosa. Ele é diretor do Instituto Paranaense de Cegos. Seja bem-vindo, Enio. Tudo bem? Boa tarde, Carol. Boa tarde aos ouvintes de Vida em Foco. Boa tarde a todos os telespectadores do país, da Rede Evangelizar. É um prazer estar aqui contigo e conversando com seus espectadores. Eu que agradeço a tua presença. Eu gostaria, Enio, de começar entendendo os principais desafios. Estamos falando com o Brasil inteiro. Você, como diretor do Instituto Paranense de Cegos, o que você percebe dos principais desafios das pessoas com deficiência hoje? Olha, eu diria que hoje um dos principais problemas que nós ainda enfrentamos, se eu olho assim para a história, pego a história recente do país, e mesmo olhando assim pós-constituição de 1988, onde teve toda aquela luta nacional, né? Naquele período ali de redemocratização do país, a Assembleia Nacional Constituinte, depois a Constituição e, posteriormente, né? Tudo aquele arcabouço jurídico. Eu diria que hoje a gente tem uma das melhores legislações do país, isso é reconhecido internacionalmente, mas a gente ainda enfrenta um problema considerável, que é tirar tudo isso do papel, digamos assim, e concretizar isso em termos de ações, políticas públicas, mesmo ações da sociedade, coisa desse tipo. Então, assim, um dos principais problemas que nós ainda enfrentamos hoje é preconceito e discriminação, com certeza. É mesmo? E como que é esse... Como que você sente isso, né? Essa discriminação da parte das pessoas? A discriminação, preconceito, as coisas se manifestam de N maneiras, né? Tem aquele preconceito, aquela discriminação de uma forma um pouco mais velada, né? Desde o tipo de uma abordagem, tipo ceguinho, coisa parecida com isso, né? Essas maneiras pejorativas de se dirigir às pessoas com deficiência, até mesmo em ações mais concretas, quando você, por exemplo, está na luta, o necessita da concretização de um direito no campo da saúde, questão do emprego, por exemplo, pessoas com deficiência, hoje é um problema seríssimo ainda, né? Não obstante a gente tenha uma legislação que garanta direito às pessoas com deficiência, às reservas de vaga, por exemplo, tanto no setor privado como no setor público, infelizmente, de uns tempos para cá, a gente tem constatado uma dificuldade cada vez maior de inserir pessoas com deficiência no mercado de trabalho, principalmente depois da reforma trabalhista, agora nesse período de pandemia, os dados mais recentes que a gente tem mostram que houve uma redução na contratação de pessoas com deficiência, cerca de 80%, mais ou menos. Nossa, é alto, hein? É alto mesmo. Enio, na sua opinião, o que a sociedade pode fazer para ajudar nessa luta, já que hoje é o dia nacional da luta ao lado das pessoas com deficiência? Eu acho que a sociedade vem fazendo um esforço, eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas eu também não posso deixar de reconhecer que nos últimos tempos, por conta desse processo até de polarização política que a gente vem vivendo no país, todo esse debate que acabou gerando, principalmente depois das eleições, eu diria que as coisas ficaram um pouco mais difíceis de inserir, de colocar o debate mais específico, não é só no caso das pessoas com deficiência, mesmo outras minorias, as questões das mulheres, por exemplo, negros, enfim, todos esses grupos que historicamente sempre sofreram com o processo de marginalização, discriminação, preconceito, essas coisas, eu diria que hoje está mais difícil de fazer esse debate. Agora, o que a sociedade tem que fazer, ao meu ver, cada vez mais procurar compreender melhor qual é a realidade das pessoas com deficiência, outras realidades, de outros segmentos, de outras minorias, escapar desse debate mais polarizado, que às vezes as coisas se encontram, parece mais, desculpa a brincadeira, mas parece mais torcida de briga, de torcida de futebol, do que propriamente um debate mais sério, mais engajado e mais preocupado. Então, acho que o principal desafio nosso e a principal tarefa da sociedade é compreender um pouco melhor qual é a realidade das pessoas com deficiência e a partir deste momento, compreender que nós estamos tratando de pessoas, nós não estamos falando de outra coisa, a despeito de eu ser cego, eu sou tão humano e eu sou tão pessoa como qualquer outra pessoa, e tanto assim por tanto e qualquer outra pessoa, né? O aspecto humano deveria estar antes de qualquer coisa, da cegueira, da cor da pele, de gênero e por aí afora. Agora, infelizmente, a gente está vivendo um momento, eu diria um quanto difícil e desafiador para a própria sociedade, né? E com relação, Enio, a acessibilidade, na sua opinião, e estando na pele, né? Como que você sente a acessibilidade? Tem muitas dificuldades? Hoje em dia está mais fácil de realizar as atividades? Enfim, e daí podemos até falar de inclusão mesmo. Qual a sua opinião? Olha, se eu olho para cegos especificamente, eu estava agora de manhã, inclusive, ouvindo uma entrevista de um cego, inclusive, que é subprocurador no Ministério da Justiça, e eles estão fazendo um levantamento, por exemplo, de todos os sites do Poder Judiciário a nível nacional e mesmo do Poder Público, né? do Governo Federal. E, tristemente, constatando o que ele mesmo estava relatando. Veja, não sou nem eu que estou dizendo. Eu estou falando de um subprocurador, que é cego, que está lá dentro do Ministério da Justiça, dizendo o seguinte, infelizmente, hoje, do ponto de vista de acessibilidade digital, você não encontra um site que você possa dizer que ele esteja totalmente acessível e sem nenhum tipo de restrição de acesso. Isso do ponto de vista digital. Do ponto de vista de barreiras arquitetônicas, a mesma coisa, né? Então, em que pese a gente tenha legislação municipal, legislação estadual, uma lei brasileira da inclusão, aprovada em 2014, nós ainda estamos muito distantes de garantir uma acessibilidade. Se a gente olha, anda pelas ruas de Curitiba, as calçadas, você verifica, assim, o quão desafiadora a gente tem. Estou pegando o exemplo de Curitiba, mas se você olha para o país todo, seus telespectadores certamente constatam isso lá nos seus respectivos municípios onde moram. Então, a gente tem uma luta danada. Aquilo que eu disse para você, nós temos uma ótima legislação, mas o nosso maior desafio hoje é transpor isso do plano ali, da formalidade, daquilo que está na lei, para o plano concreto, na vida real das pessoas. E, para a gente fechar, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão te assistindo hoje no dia nacional dessa luta com as pessoas com dependência? É, dia nacional da luta, na verdade, é assim, né? Parece aquela brincadeira, todo dia é dia de índio, né? Então, todo dia é dia da pessoa com deficiência, dia de luta, enfim, mas hoje é uma data, realmente uma data significativa. Ela foi pensada lá em 1982, naquele processo de redemocratização, e ela tinha como foco essa coisa mesmo, luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Eu acho que a mensagem é assim, vale para as pessoas com deficiência e vale para todas as pessoas. A gente está vivendo um momento onde as pessoas, a sociedade, precisa estar cada vez mais engajada. Do ponto de vista específico das pessoas com deficiência, eu acho que o mais importante é que a sociedade cada vez mais se coloque aberta e à disposição para fazer esse debate, esclarecer quais são as necessidades reais das pessoas com deficiência e possam interagir, dialogar com esse segmento, da mesma forma que a gente age, dialoga com tantos outros segmentos. Que legal. Muito obrigada, viu, Enio, pela tua participação hoje, pela tua presença. Agradeço muito. Carol, agradeço você de coração, agradeço a rede por ter oportunizado esse momento de trocar algumas ideias e algumas palavras com seus telespectadores a nível nacional. Um abraço a todos. Eu que agradeço. Vamos agora falar um pouco sobre as abelhas. Você sabe que elas são muito importantes para a natureza, né? Veja nessa reportagem. Uma paixão que começou há 10 anos. Dona Célia é meliponicultora, ou seja, criadora de abelhas nativas sem ferrão. Ela já cultivava orgânicos na propriedade que fica em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Ambiente ideal para esse tipo de inseto. Começamos com duas caixinhas e fomos ampliando. O nosso interesse aqui é aprimorar as caixinhas para retirar o mel. Estamos abertos aos pesquisadores que vêm para poder ampliar os seus estudos. Pesquisadores iguais a Kátia. Ela explica que a importância das abelhas vai muito além da produção de mel. As abelhas, eu digo que elas têm valor de mercado, valor de convivência e valor moral. O valor de mercado se refere à produção que nós podemos obter. O valor estético que elas têm também é muito importante. O prazer de você saber que você está colaborando com a natureza pelo fato de você estar preservando uma abelha e o valor moral delas, eu digo, em relação à ética. Muitas abelhas, elas são consideradas espécies específicas, polinizam apenas um tipo de vegetal. Isso quer dizer que a manutenção das abelhas no ambiente também estão diretamente ligadas à sobrevivência da humanidade. Existem mais de 500 espécies de abelhas catalogadas no mundo. No Brasil, são mais de 400. Aqui na propriedade da dona Célia, por exemplo, são criadas 10 espécies. O problema é que algumas estão ameaçadas de extinção. Pela ação do homem, elas estão ameaçadas. Uma, ocupação irracional. Então, nós estamos invadindo as áreas de moradia natural dessas abelhas, com derrubadas de árvores. Outro que nós podemos citar é o caso das queimadas também. E uma das principais causas é o uso indiscriminado de agrotóxico de uma maneira incorreta. E para estimular a preservação das abelhas, associações de meliponicultores têm incentivado o cultivo de orgânicos. Independente de nós termos associados que criam abelhas, elas já fazem esse trabalho para nós. Mas a gente está incentivando a criação dessas abelhas para cada vez mais a gente ter mais produtores orgânicos que polinizem mais a produção, aumenta o valor da sua produção porque você tem frutos melhores, qualidade melhor das hortaliças e dos frutos. Então a gente, na realidade, juntou as duas coisas. A solução é pensar nas abelhas como parte de todo o processo agrícola. Eu sempre falo para os meus alunos que aprendam todos os tratos culturais, mas aprendam a trabalhar com abelha como um insumo agrícola utilizada no momento correto com polinização dirigida. Isso vai aumentar a qualidade e a quantidade de frutos, seja a cultura que você esteja produzindo. As abelhas são as polinizadoras por excelência no nosso ambiente. Essa consciência, dona Célia já tem. Continua cuidando com muito carinho das 220 colmeias que existem na propriedade. Ela espera que essa dedicação sirva de exemplo para outros produtores. Os produtores ainda precisam se esforçar mais, conhecer mais sobre as abelhinhas, sobre os orgânicos e observar mais a natureza, porque nós fazemos parte desse mundo e sem abelhas nós também não existiremos. Cuidar da natureza, né? Esse é o recado. E agora tem um recado da Ana Paula Ferro, da Emporium da Beleza. Olá, queridas espectadoras, eu sou a Ana Paula Ferro, sim, a rainha da estética avançada. E por que me apelidaram com esse título? Eu tenho 15 anos de democratização da beleza no Brasil, sendo pioneira nos mais conceituados procedimentos espétricos. E agora com o lançamento da Tampidi da linha de Nutri e Dermos Cosméticos. Hoje eu quero te falar do queridinho do momento dos nossos clientes. O Eterna, eu desenvolvi esse produto único e revolucionário que contém o colágeno Verizol, a melhor colágeno do mundo, meninas. Mas tem mais. Com o Eterna, além do colágeno Verizol, você terá nas mesmas cápsulas, vitamina C e ativos responsáveis pelo rejuvenescimento de dentro para fora. Que máximo, não é? E se sentir eternamente apaixonada pelos resultados desse tratamento que trago aqui hoje, exclusivamente para você. A vida é feita de oportunidades. E eu sei que você não vai perder essa que estaria disponibilizando para você exclusivamente agora. presta bem atenção. Se você ligar agora para o 41-99-189-4589, você levará dois Eterna pelo preço de um. É isso mesmo. 50% de desconto em 10 semanas com esse tratamento de rejuvenescimento que todas nós procuramos. E tem mais. As primeiras 10 pessoas que ligarem para o 41-99-189-4589 ou mandarem mensagem pelo WhatsApp para esse vídeo. Ganharão na hora o Fio Murônico Inseram da minha linha com ácido e alurônico top que promove uma pele mais macia, sudosa e preenchida. Só reaproveitar essa mega promoção. Após as 10 primeiras ligações, você terminará o presente. O Eterna voltará ao seu valor normal de mercado. parta na frente e aproveite pois o projeto verão já começou e você merece se cuidar e impressionar tudo e todos com esse produto de excelência. A hora é agora. Vem pra cá. No próximo bloco eu vou conversar com a instrutora Maria Noêmia Gross e vai ser sobre o medo que as pessoas têm de dirigir. E tem ainda a nossa culinária para começar a semana bem doce. Uma cuca de banana com doce de leite deliciosa. Volte comigo já já. De volta com o programa A Vida em Foco desta segunda-feira 21 de setembro aqui na rede Evangelizar de televisão. Eu falo de Curitiba ao vivo para todo o Brasil. hoje é um dia muito cheio sabe? A gente já falou que é o dia internacional da paz é o dia nacional da luta das pessoas com deficiência e também é dia da árvore. Olha só que dia cheio hoje para que a gente lembre desse dia 21 pré-primavera que já sei que amanhã é primavera Estou torcendo para a temperatura em Curitiba aumentar um pouco onde você mora acho que é mais calor não sei da onde você está me vendo Aproveita entra lá no YouTube TV Evangelizar Oficial e me conta de onde você nos assiste todos os dias aqui no seu programa preferido de todas as tardes Vamos falar um pouco agora sobre medos de dirigir Sabe que esse é um assunto que eu vou receber aqui a instrutora de direção Maria Noêmia Gross e seja bem-vinda viu? Prazer é todo meu Carol Sabe que uma vez eu lembro que eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando para as pessoas sobre os medos e eu fiquei chocada com quantas pessoas responderam medo de dirigir Sempre tem bastante Eu estou feliz que você está aqui para falar desse assunto porque eu tenho certeza que o pessoal vai nos agradecer nacionalmente E me fala uma coisa existe um sei lá existe uma razão porque você você dá aula para as pessoas e de repente elas já estão habilitadas já estão com a carteira na mão e muitas não dirigem é correto falar isso? Sim, é verdade é um número realmente surpreendente e cada uma com uma situação mas o mais interessante da gente comentar é que a grande maioria não se envolveu em acidente não tem nenhum trauma pelo menos consciente talvez lembre inconscientemente tenha algum episódio de infância se alguma coisa mas a maioria é um alto grau de insegurança mas que elas falam que é medo porque elas não não conseguem é a melhor definição Certo e o que que geralmente elas elas atrelam a este medo? O que elas falam a respeito disso? Ah, é um medo de vai bater o carro vai se envolver num acidente sei lá vai ser assaltado o que que está por trás geralmente são coisas um pouco menores na nossa visão né mas pra elas é grandioso é grande como é que eu vou sair da rampa e será que eu vou dar conta de estacionar e se alguém começar a buzinar atrás de mim porque existe uma questão da pressão essa questão de ser pressionado incomoda muito é um dos fatores tanto é que eu tenho uma estratégia que é uma estratégia sigilosa mas você vai revelar pra gente ou não? Hoje não posso revelar que sacanagem que é uma estratégia pra que ela se sinta melhor nessa questão dessa pressão tá então a gente vai criando estratégia mas na verdade eu vou contar aqui eu tiro agora eu gostei preste atenção que é o segredo sendo revelado aqui eu sou bem boazinha eu tiro o retrovisor interno por um período tá e faço com que ela entenda que os retrovisores laterais são seus coletes salva-vidas e por que o interno? porque qualquer coisa ela olha lá e aí ela vê que tem alguém e aí ela já começa sempre vai ter alguém né? claro você tá olhando atrás ali vai começar a tremer principalmente quando ela tá parada no semáforo então eu falo se preocupa aqui na frente quando você for fazer uma manobra usa os laterais e aí passa algumas aulas aí eu já devolvo porque dela já nem olha mais olha que interessante aquilo já não incomoda então são estratégias que a gente vai desenvolvendo pra que elas se sintam seguras pra essa retomada e você sai junto com essas pessoas como que é? no meu carro porque tem duplo comando igual o da autoescola justamente pra que elas se sintam seguras a grande maioria nem quer fazer no seu carro inicialmente e aí eu uso bem pouco falar a verdade dificilmente eu tenho que usar acionar mas elas se sentem mais seguras e a gente começa num local tranquilo primeiro então um local com menos carros ah sim e com menos desafios sem rampa sem ter que estacionar nesse primeiro momento porque tem que ser um processo gradativo e também repetitivo então vamos lá direita esquerda as conversões vamos repetir e aí eu faço com que ela entenda que a rampa não tem mistério o que eu preciso saber é a técnica ah interessante sabe que esse teu trabalho deve ser muito gratificante e eu acho que é muito útil mesmo sabe o que eu tô pensando aqui? a pessoa que ela tá tirando a carteira que ela nunca dirigiu que não é o teu caso você pega as pessoas que já dirigem que já tem a carteira pelo menos né essas pessoas elas estão preocupadas em tirar a carteira de motorista sim então assim elas estão preocupadas em aprender aquela manobra em aprender todas as leis de trânsito que são inúmeras inúmeras aí beleza consegui passar tô lá naquela prova que tem gente que fica lá é beleza venci tá aí depois né exatamente e a gente sabe que a autoescola também fica um pouco limitada porque as pessoas não querem comprar muitas aulas então é caro né às vezes a pessoa tem que se programar vamos dizer assim um básico vamos dizer eles preparam pra passar no teste e tá tudo certo porque é assim que funciona é esse o sistema mas aí a pessoa não treinou sair da garagem do apartamento dela que é muito estreita ela não treinou é verdade ir no supermercado que ela gosta é as rotinas do dia a dia então um grande número realmente tirou a carteira e ela está na gaveta olha só e aí um dia ela me encontra olha e fala por favor venha me socorrer nossa é e você falou de ser gratificante é muito gratificante porque a gente está saindo não é uma questão técnica porque a técnica você aprende rápido ela aprendeu já né ela sabe é uma questão emocional ela tem aquela questão de uma autoestima baixa e ela às vezes fala pra ela mesma eu não vou dar conta eu não sou capaz e aí vamos lá eu vou te ajudar e você vai conquistar porque é a conquista da liberdade então você trabalha muito mais com o emocional das pessoas com certeza que legal e como que é o primeiro contato assim você pergunta da vida da pessoa como que é esse início ali sim eu quero saber um pouquinho a vida de motorista me conta sua vida de motorista algumas dão risada e falam não tem vida de motorista porque tirou a carteira e não dirigiu daí eu falo assim mas o que que te incomoda o que mais te chama a atenção e aí cada uma tem uma história né ah eu fui pôr o carro na garagem pela primeira vez e eu bati e meu marido gritou e ele disse que isso não era pra mim então cada uma tem uma história né é ou foi pegar o carro um dia e o carro morreu na hora de sair no semáforo alguém xingou buzinou e ela passou muito mal e eu não quero mais viver isso pra mim então tá bom então vamos voltar e aí eu gosto de voltar se possível naquele local onde aconteceu o episódio então o objetivo final vai ser refazer aquela cena ali sim e aí nas últimas aulas aí ela está no carro dela porque eu preciso dizer pra ela você está dirigindo que legal eu só estou aqui do teu lado e em média quanto tempo que leva pra uma pessoa eu acho que deve variar mas em média é varia mas eu diria que a quantidade ideal são 10 horas aulas seria a quantidade ideal é suficiente pra que a pessoa consiga resolver ali as questões emocionais e dirigir mesmo exatamente mas cada caso é um caso daí tem gente que faz 5 faz 7 e eu tenho aluno que fez 20 aí ele queria comprar mais eu falei não eu estou te largando você já está você já está pronto agora vai você já está vinculado demais então agora você precisa sumir e aí tem horas que eu tenho que falar deu que legal e você vê casos então tanto de homens quanto mulheres sim mas tem alguma predominância mulheres as mulheres tem mais medo você tem uma ideia de por que disso ou não eu acho que tudo é toda uma história né os homens os meninos né já começam brincando de carrinho e aí o pai já põe vem aqui vou tirar o carro do caralho tem mais incentivo você acha já pro menino do que pra menino parece que é uma conexão do carro com o sexo masculino entendi então as coisas vão mudando lógico as mulheres estão aí todas né ao volante e quem não está está querendo ir mas existe essa questão do vínculo pai filho e o carro e aí os homens na sua grande maioria acabam resolvendo de uma maneira mais fácil e na sua opinião os homens tem mais dificuldade em ir te procurar porque eles teriam que admitir uma dificuldade sim né não estou criticando os homens não não é isso mas é que às vezes é mais difícil para o homem expressar as emoções eu acho bem complicado para eles porque existe uma cobrança maior né como a história que eu falei de toda essa questão do carro já que já tem o estímulo é esperado que como você não dirige então é mais difícil para eles e eu vejo eles como guerreiros quando eles admitem eu estou precisando de um apoio agora então é bem bacana e engraçado inclusive nesse mês agora de setembro eu estou com dois alunos olha que legal viu masculino dois alunos muito legal muito bom nossa eu lembro da vez quando eu tirei carteira eu era louca para dirigir mas a primeira coisa que vinha meu Deus eu vou ter que fazer tipo assim uma baliza vou ter que estacionar o carro sozinha isso me pegava um pouco mas aí eu ia num lugar que eu sabia que não ia ter movimento e eu ficava treinando exatamente aí essa história da garagem que você contou também dei ré nossa meti no portão falei gente nunca tinha feito isso agora bate raspei na lateral do carro falei fazer o que né vamos pegar vamos andar do carro do meu pai ainda né porque não tinha meu carro então enfim mas que bom mas você foi guerreira e persistiu mas eu queria eu tinha vontade de dirigir eu tinha muita vontade agora tem gente que está indo pela necessidade né então que bom que você tem sim que legal que você faz isso e quando a pessoa não gosta tem pessoas que falam assim olha eu preciso por uma necessidade mas eu não gosto fica um pouco mais difícil fica um pouco mais difícil né porque eu preciso criar um vínculo com ele eu preciso criar vínculo mas no final eu acabo dando tudo certo ai que bom que bom gostei muito do teu trabalho tá você tem o facebook aqui que está aparecendo pra você é gui gui bem gui bem facebook gui bem muito obrigada maria noêmia viu é um prazer muito obrigada mesmo foi ótimo que bom que você está aí na luta com essas isso com essas pessoas empoderar essas mulheres isso aí e os homens também e os homens também muito obrigada viu eu que agradeço e agora chegou a hora da nossa cuca de banana com doce de leite meu Deus vamos ver olá pessoal da Divina Receita estamos aqui hoje para apresentar um bolinho super gostoso para vocês tomarem com café da tarde eu e a Fernanda estamos aqui juntas vamos fazer uma cuca de doce de leite com banana uma receita super gostosa e que vai dar para a família inteira comer com você então a gente vai começar pela farofa a farofa que a gente vai fazer você pode dobrar a receita caso você queira com bastante farofa então aqui como a gente tem a cuca com banana e doce de leite a gente vai fazer uma receita uma receita uma xícara de trigo tá a gente vai colocar aqui no bolzinho aí depois do trigo a gente entra com uma xícara de açúcar açúcar refinado mesmo três colheres mais ou menos de margarina sem sal tá e aí é mexer com a mão e aí a gente vai mexendo com a mão aqui mesmo até todos os ingredientes incorporarem e ficar aquela farofinha para ela ficar com esses grãozinhos de manteiga e açúcar que depois eles vão derreter e vão ficar bem crocantes então para essa receita a gente vai precisar de três ovos em temperatura ambiente meia xícara de óleo duas xícaras de açúcar xícaras bem cheinhas tá pessoal xícara de chá bem cheinha duas xícaras e meia de trigo duas xícaras de chá também bem cheinhas uma colher de sopa de fermento em pó aquela colher de vó mesmo bem cheia uma xícara e um terço de leite o leite é importante que ele esteja em temperatura ambiente e não gelado e uma pitadinha de sal para a gente realçar o sabor vamos lá então pessoal a gente vai bater primeiro os ovos até que eles façam uma espuma bem densa então pessoal a gente terminou de bater os ovos tá eles estão bem firminhos a gente já tem os ovos batidos eles dobraram de volume então aqui a gente vai acrescentar o açúcar normalmente nós vamos bater em torno de 5 a 8 minutos para que ele fique bem airado e nós temos uma misturinha tá a gente vai acrescentar o óleo em fio com a batedeira em movimento tá então vamos continuar batendo pode ser em velocidade baixa até a gente terminar de acrescentar o óleo aí depois a gente aumenta a velocidade para média bem rapidinho não precisa bater muito para que a gente não perca muito o volume da massa então agora a gente vai começar a acrescentar os outros ingredientes então nós vamos acrescentar primeiro 1 terço do trigo a gente vai alternar o trigo com o leite nós vamos dividir em 3 partes e aí agora a gente bate um pouquinho e retorna com o trigo e o leite na sequência pessoal é sempre importante que você dê aquela mexidinha na batedeira para que o trigo que ficou na bordinha do bol para que ele se incorpore nessa batidinha e vamos acrescentar o segundo terço do trigo da medida para a gente bater mais uma vez agora com a outra metade do leite essa é a última parte do trigo o trigo não precisa estar peneirado tá pessoal mas quem quiser peneirar também fique à vontade não tem problema ele não vai fazer uma diferença muito grande na massa a gente vai acrescentar aqui a pitadinha de sal o fermento uma colher de sopa aí a gente vai mexer devagarinho essa massa para que a gente não perca o ar com a forma enfarinhada a gente vai colocar nossa massa aqui na forma agora aqui nessa receita a gente vai fazer uma cuca de banana com doce de leite aqui na amarena a gente chama essa cuca de cuca banoffee então aqui a Fernanda está picando as bananas em rodelinhas a gente vai colocar elas aqui na massa e depois a gente vai colocar com colheradinhas um pouquinho de doce de leite para dar aquele toquinho especial você pode acrescentar canela se você gostar também fica uma cuca bem gostosa fica um saborzinho mais intenso mas fica bem bom também acrescenta conforme você quiser aqui a gente está usando quatro bananas com aturra então agora a gente vai acrescentar aquele toquezinho de doce de leite que a gente falou no começo você pode optar por fazer a cuca só com banana que é bem tradicional mas caso você queira e eu acho que fica muito gostoso você pode acrescentar essas colheradinhas de doce de leite que a Fernanda está colocando aqui para a gente então pode ir colocando conforme você quiser a gente vai colocar aquela farofa que a gente fez lá no comecinho lembram? então a gente já deixou ela separada tá? então aqui a gente tem duas receitas que a gente quer fazer uma cuca com bastante farofa então agora a gente vai colocar a farofa por cima da cuca vai medindo conforme tua forma e o bolo tá pronto e é só ir pro forno aí a gente vai deixar em torno de 40 a 50 minutos no forno de casa 180 graus então você vai controlando o teu forno aquele velho truque do palitinho sair sequinho da forma a gente já deixou um cafezinho pronto aqui pra vocês pode ver o recheio da banana com doce de leite misturadinho super gostoso super recheadinho farofinha crocante essa receita é boa né? pra começar a semana bem já a banana essa cuca aí deliciosa se você depois quiser rever é só ir lá no nosso youtube tv evangelizar oficial agora quem tem um recado pra nós é a Poliana primeira vez aqui né Poliana seja bem vinda viu? obrigada Carol muito obrigada agora hoje a gente tava falando sobre deficiência visual e pelo que eu entendi o seu produto trata a visão né? exatamente Carol muito boa tarde pra você boa tarde boa tarde pra você que nos acompanha só pra gente ter uma ideia apenas 5% da população mundial nasce enxergando perfeitamente viu Carol? agora nós os demais já nascemos com alguns problemas de visão e ao longo do tempo com o passar dos anos é que a gente vai percebendo e o Lever tá aqui pra ajudar você Dona Maria você que tá sofrendo com problemas de visão já está sofrendo com desgaste na mácula ocular sofre com catarata visão turva ou cansada esse tratamento esse tratamento tá fazendo maior sucesso no país inteiro porque vai funcionar aonde precisa e cuidar de uma das partes mais importantes do nosso corpo dos nossos olhos ele vai regenerar vai recuperar sua mácula ocular como fez com a dona Laurenice dá uma olhada veja só testemunha com a gente a diferença do Lever na vida da dona Laurenice e ele pode fazer isso por você de casa também veja só fiz a cirurgia da catarata do olho esquerdo e aí eu fiquei sem enxergar nada após a cirurgia e eles me disseram que eu precisava fazer uma segunda cirurgia pra reparar o erro que tinha acontecido mas eu comecei a ver a propaganda da televisão e eu tive o interesse de tomar o Lever né a partir do segundo mês eu já tive uma boa diferença na visão comecei a ver cores vultos eu conversei com a minha médica expliquei do problema e ela falou que pra eu não fazer a segunda cirurgia já que eu tava começando a enxergar bem melhor hoje seis meses depois eu já enxergo 70% com certeza enxergo a vida mais leve viu só o resultado do Lever é impressionante então já passa a mão no telefone e liga pra gente agora 0800 024 1129 vou repetir 0800 0800 024 1129 o Lever tem dois carotenoides a luteína e a zeaxantina e eles é que são responsáveis por cuidar da nossa mácula ocular e a gente vai com certeza combater eliminar ou pelo menos estacionar diversos problemas ligados à sua visão tome a iniciativa não deixa pra depois ligue agora na hora do programa da Carol porque pra você que ligar agora nesse telefone que tá na tela a gente vai garantir uma mega promoção uma super promoção pra lá de especial o desconto tá enorme é o maior que a gente já fez aqui na rede evangelizar eu não vou nem te falar porque eu quero que você ligue pra gente agora mas eu já vou te passar as condições facilitadas de pagamento a gente pode parcelar suas compras hoje em até 10 vezes sem juros viu Carol só pra quem ligar agora e além disso tudo se você tiver entre as 50 primeiras ligações olha esse terço lindo que vai de presente pra você que adquirir hoje o Lever aqui com a gente no Vida em Foco comprou o Lever ganhou esse terço lindo que vai com certeza abençoar mais ainda a sua vida e você vai pagar suas compras hoje em 10 vezes sem juros com frete grátis pra todo o país então não perca mais tempo não deixa pra depois não é mesmo Carol isso mesmo obrigada viu Poliana obrigada eu depois do intervalo você vai ver dicas de como organizar as suas máscaras e os seus sapatos na entrada da sua casa vai lá toma uma água rapidinho e volte comigo voltamos com o programa A Vida em Foco dessa segunda-feira aqui na rede Evangelizar de televisão eu sou Carol Tormena faço companhia pra você todos os dias às três e meia da tarde e hoje a dica que você vai receber aí na sua casa fresquinha é como organizar máscaras e sapatos na entrada da sua casa vamos ver bom gente hoje eu vou dar algumas dicas pra você organizar sabe o que as máscaras na sua casa hoje é a peça fundamental que a gente não pode se esquecer quando a gente for sair de casa e eu pesquisando e me atrapalhando em achar as máscaras não só eu mas com uma família toda eu achei uma ideia bem legal que eu vou compartilhar nesse vídeo como que dá pra gente organizar as máscaras os sapatos quando a gente entra e algumas dicas extras e eu tenho um carrinho organizador logo na entrada da minha casa na área de serviço num cantinho esse carrinho ele é super versátil ele organiza vários ambientes várias coisas então a ideia que eu tive que eu acho uma ideia super legal o que eu fiz eu coloquei na primeira prateleira quatro cestinhas de plástico por que de plástico? porque elas são laváveis e como eu vou guardar as máscaras limpinhas ali é preciso que elas estejam limpas como aqui na minha casa somos em quatro pessoas então eu destinei uma cestinha para cada pessoa aqui na minha casa então tem uma cestinha para mim para o meu marido para o Arthur e para a Alice e aí eu vou distribuindo essas máscaras na primeira prateleira dá também para colocar um álcool gel porque você já entra já passa um alquinho ou já sai já passa um alquinho aquela rotina normal que a gente tem hoje em dia né e aí na segunda prateleira a minha ideia é colocar os chinelinhos ou os calçados que eu vou usar dentro de casa então quando eu chego em casa a primeira coisa que eu faço é colocar dois tapetes na entrada um tapete é aquele tapete sanitizante que aí eu posso colocar aquele aquela solução de água sanitária com água eu coloco bastante ali borrifo esse tapete a proposta é manter molhadinho por mais tempo então eu chego já passo meu pé ali já passo o pé no outro tapete e assim eu entro em casa tiro o sapato e já coloco ali na última prateleira pra lembrar que eu vou ter que passar um pano na sola do sapato tem uma ideia que eu fiz aqui que é colocar um ganchinho nesse carrinho mesmo e aí eu coloquei um saquinho aqueles saquinhos que eu uso pra lavar roupa inclusive eu lavo as máscaras dentro desse saquinho na máquina certo e aí eu já deixo as máscaras sujas ali nesse saquinho aí eu vou lembrar de lavar bonitinho essas máscaras você pode usar qualquer carrinho pode usar até prateleira eu tenho um carrinho mas você pode adaptar as ideias tem uma ideia que eu gosto bastante também é você instalar ganchos pode ser até na altura mais baixa e aí você pode pendurar os sapatos uma ideia que eu vi no Pinterest que simplesmente é muito muito legal se você tiver um espacinho também na sua área de serviço ou na do lado da porta da entrada da sua casa você pode colocar uma sapateira pode ser aquelas bem simplesinhas mesmo de madeira pode deixar no cantinho e aí você pode organizar os seus sapatos pode dividir primeira prateleira os limpos e a última os sujos isso ajuda bastante se você tiver já um espaço maior você pode até colocar uma cômoda mais bonita decorativa e dentro das gavetas você pode colocar os sapatos e também você pode organizar uma gaveta apenas para você organizar as máscaras essa vai ser a nossa realidade daqui para frente gente então pensa com carinho nessas dicas dicas valiosas da Rafaela Oliveira do canal Organize Sem Frescuras gostei dos ganchinhos ali pendurados boa dica aquela agora sabe quando a gente se sente cansado estressado enfim irritação a música clássica pode nos ajudar então você vai ver esse VT agora do Vivaldi olha que interessante o Evangelizar Ensina de hoje é dedicado a um dos mais importantes compositores italianos de música clássica Antônio Vivaldi filho de um barbeiro que também era violinista Vivaldi nasceu na cidade de Veneza em 1678 ainda criança foi estudar música na capela de São Marcos em 1703 escolheu o caminho do sacerdócio era conhecido como o padre ruivo porque tinha cabelos avermelhados Antônio sempre teve uma saúde frágil após um ano dedicado à igreja Vivaldi foi impedido de celebrar missas em decorrência de uma doença crônica a partir de então passou a trabalhar como professor de violino em um orfanato já no ano seguinte começou a se firmar como compositor publicando as primeiras obras Vivaldi é considerado uma das figuras mais notáveis no universo da música clássica produziu ao longo da vida cerca de 770 obras em 1723 publicou uma coletânea que contém a obra musical mais famosa as quatro estações a principal característica da obra de Antônio Vivaldi é a sua própria personalidade forte marcante em uma agitação e um entusiasmo de compor raramente igualada em toda a história da música clássica Vivaldi faleceu no dia 28 de julho de 1741 aos 63 anos de idade de legado ficaram as obras que soam de maneira encantadoramente esse foi o quadro Evangelizar Ensina fechando nosso programa de hoje eu volto amanhã às três e meia da tarde com você com muita informação conhecimento aqui para você com credibilidade variedades receitas e agora você fica com a segunda temporada do programa com fé venceremos eu vejo você amanhã uma ótima semana fique com Deus